Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje estou aqui trazendo esse fundo de pregação um pouco diferente, um pouco mais complicadinho, mas a ideia é trazer algo mais bonito, sair um pouco daquelas frases repetitivas, apesar que elas são legais, e trazer algo que dá um pouquinho mais de trabalho. Então a tonalidade dessa vez é Sol maior, ok? E a gente vai dar uma caminhada aqui nas teclas, ok? Acordes, Sol maior, Ré com Fá sustenido, Mi menor, Ré, Dó, Sol com Si, Lá menor, aí vem aqui um Dó com baixinho, Ré e um Ré, ok? Antes da gente continuar, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, tá bom? Ativa o sininho para receber as notificações do canal e vamos para cima aí. A ideia aqui é você trabalhar uma melodia em cima dessa progressão de acordes, né? Então, ó, progressão mais uma vez, ó, Sol, Ré com Fá sustenido, Mi menor, Ré maior, Dó maior, Sol com Si, Lá menor e Dó com Ré e Ré, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar um fraseado que ele se encaixe dentro dos três primeiros acordes, no caso, né? Porque o Ré com Fá sustenido aqui, ele vai ter só uma função de passagem, né? Vai dar essa ideia aqui, ó. Beleza? De novo, ó, sobre o Sol, ó. Aí você vai encaixar o Ré com Fá sustenido aqui, e já vai repetir a frase sobre Mi menor. Ok? Vai vir agora um Ré maior com a mesma ideia de passagem, só que ele vai fazer. Tá vendo, ó? E aí vai vir agora um Dó maior. Ok? Sol com Si, Lá menor. E aí agora vem aqui um Dó com baixinho em Ré. Um Ré. E vamos repetir. Vamos lá. Bem devagarzinho agora, hein? Sobre o Sol. Sol com Si, Lá menor e Dó maior. Beleza? Beleza? Ok? Vocês vão observar que eu usei aqui vários exemplos de notas de passagem, além do fraseado, tá? Eu usei aqui notas de passagem, que é um assunto, inclusive, que eu ensino dentro do curso de teclado online. Você que é aluno que está vendo essa aula, tá? Você vai lembrar desses exemplos aqui, ó. Tá? Ou... Ok? Então, assim, tem que ter uma certa habilidade. Aí eu ainda dei uma facilitada aqui, porque eu não estava tocando desse jeito, né? A minha ideia era trabalhar mais solto. Mas aí eu tenho que lembrar que vai ter muita gente aí que está no início, que tem dificuldade. Então tem que ir mais devagar. Tá bom? Então, de novo, tá? Vou tentar fazer tudo com o dedo só aqui, a mão direita aqui, para ver se facilita. Vamos lá, hein? Devagarzinho, ó. Aí vem aqui. Beleza. E aí o resultado vai dar esse. E aí o resultado vai dar esse. Ok? Para oitavar a mão esquerda, a gente já podia abrir um pouco mais. Fazer aqui, né? Ó, que fica mais bonito, né? Só que eu não sei se vai ficar fácil de tocar, ok? Vamos ver, ó. Vou fazer devagar. Você que é mais avançado, tenta pegar aí, ó. Ok? Aí o Ré com Fá sustenido aqui. Próximo acorde, Mi menor. Aí eu vou e erro no meio do tutorial. Vamos de novo. Vai, você que é avançado. Beleza. Beleza. Ré com Fá sustenido. Aí, ó. Essa ideia grave dá um peso, ó. Beleza. E aí você acaba num sol com nono. Você pode acabar aqui ou aqui. Tá? Vocês estão vendo que o som é o mesmo? Ok? Então, assim, a ideia é essa, tá? Porque, às vezes, você tá aqui, ó. E aí pode emendar numa música em sol maior. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Tá vendo? E aí, ó. Vai uma dica, ó. Como que eu fiz isso aqui, ó. Peguei aqui. A gente não tá aqui trabalhando aqui o Dó com baixo em Ré. Eu peguei só intervalos de terça dentro da escala, tá? Ó. Tá? Então, poderia subir até o Dó de novo, ó. Tá bom? E aí você vai chegar nos resultados que você quer. É até bom, porque você pode usar essas ideias, né? Dentro das músicas que você toca, ok? Teve um aluno hoje que me perguntou no curso sobre uma técnica que eu ensino lá dentro do curso, né? Como que ficaria na música essa técnica? Que é o link, o lick, né? Ascendente, eu acho que sobre o acorde dominante. Aqui eu poderia usar também, viu, ó. Quão grande é o meu Deus. Aí usando a escala maior, ó. Ó. Ó, vou usar aqui, ó. Qual que é a ideia, tá? É sempre trabalhar a escala, ó. E terminar numa nota do acorde, tá? Então, eu posso até fazer a escala subindo e descendo e vai vir aqui o acorde de passagem, aqui o récord fá-sustenido e eu não vou parar nele porque ele é de passagem, né? E vou cair no Mi menor. Então, ó. Tá vendo? Então, eu vou poder passar E eu vou cair numa nota do acorde, tá vendo, ó. Tá bom? Eu tô sempre procurando cair usando a escala e finalizando dentro da tônica da terça ou da quinta do acorde, tá? Se for o acorde com sétima maior, até dá sétima maior, né? Tá bom? Então, assim, esse aqui é um assunto que eu ensino no curso e eu só incluí nesse tutorial porque um aluno me perguntou e aí eu tô dando aqui um exemplo aqui dentro de uma música, tá bom? Outro exemplo aqui que eu vou dar, aproveitar que tá aqui, é bom que eu já mando pros alunos. Me pergunto sempre de notas de passagem. Ah, mas dá um exemplo numa música. Essa música mesmo, ó. Tá vendo, ó. Nota de passagem, ó. Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus Tá vendo, nota de passagem, ó. É o meu Deus Vou pôr aqui, ó. Quão grande é o meu Deus Tudo isso aqui tá lá no curso, tá, ó. Aí você pode... Aí usa esse exemplo que eu mostrei aqui, ó. Tá, ou você pode até misturar, né? Ok? Bom, espero ter aí respondido aí a dúvida do aluno, né? E também já ter ajudado você aí que não é aluno ainda, tá? Com essa dica que eu coloquei dentro do tutorial de fundo de pregação, ok? E eu quero depois falar um pouco sobre embelezamento de acordes, né? Talvez eu fale isso no fundo de pregação em Lá Maior, porque esse é em Sol, né? E aí pra ideia em Lá Maior eu quero usar um piano elétrico E a gente falar um pouquinho sobre essa ideia de embelezar os acordes, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo E aí na descrição do vídeo tem o link do meu curso, tá? Que é o curso de tecladoonlineoficial.com Ou também o tecladoonline.com.br, ok? Entra lá, vem estudar comigo E vem ter acesso a todas essas técnicas e muito mais, tá bom? Espero vocês lá no curso, hein? Fiquem com Deus!